Nesta longa estrada da vida Estamos iniciando mais um Caminhos da Vida. Um abraço a todos. E hoje estamos aqui com o Paulinho das Quebradas, novamente aceitando o nosso convite, onde a TV Cidade fica muito satisfeita com a tua presença. E vamos de imediato já retornarmos àquele assunto ao qual, no programa anterior, nós havíamos dado início ao assunto do Largo Carlos Feta. Ah, é. Bem lembrado, Paulo. Eu já tinha esquecido, inclusive, né? Dá licença, vou tirar a máscara. Eu já tinha esquecido do Largo Carlos Feta. Eu não sei, tu tens passado ali? Esporadicamente tenho passado. E tens notado que está tudo gradeado? Estão gradeando, vamos dizer assim. Cercas, né? Cercas. Isto aí, a Câmara de Vereadores está ciente disso? Olha, eu acredito que sim, porque são os nossos fiscais, representantes do povo, e eles deverão estar muito preocupados com tudo isso aí, porque quando da aquisição deste pedaço do coração de farroupilha... Que era da rede ferroviária? Que era da rede ferroviária, lá no passado, pelo administrador prefeito Avelino Magione, ele tinha uma intenção de fazer ali a maior escola para o maior bairro da cidade, que seria o bairro centro, e que poderia também aglomerar pessoas dos demais bairros, né? Isso foi o... ele teve esse, vamos dizer assim, esse sonho idealizado e que não se concretizou. A prova está como está sendo ocupado. Conduzido agora, né? Paulo, inclusive, ele teria projetado pistas de caminhada, praça e essa escola, com a visão do doutor Avelino Magione. Em que década foi isso aí, Paulo? Isso faz 20 anos, né, Paulo? 20, 30 anos. Que ele comprou isso aí. E ele comprou isso aí. Inclusive, Paulo, tem um... Eu participei da reunião quando veio o representante da rede ferroviária na prefeitura de farroupilha e foi realizada a negociação e entrou nessa aquisição o quadro da rede ferroviária em Nova Sardenha. Ah, justamente. Na nossa caroara. E hoje lá também não está, vamos dizer assim, sendo ocupado, né? Está abandonado. Está abandonado. Foi feita uma praça modesta, mas bonita para a comunidade, onde eles estão usando. Paulo, me permita, eu também vou tirar a máscara. Fica melhor. E lá teve um período que foi dado e incomodado para a... CNC. Me parece que foi a CNC. CNC. E como muita coisa nesse país aconteceu, muitos problemas, principalmente financeiros, não se conseguiu realizar a obra que tinha sido projetada pelo nosso conterrâneo, o Luiz Felicete. Ele tinha todo um projeto de implantação lá, mas pelas modificações que aconteceram, pela situação econômica do país, infelizmente não conseguiu se realizar. Paulo, mas basicamente, aqui no centro da cidade, o Farroupilha, e você que é o titular do programa, sei que é o âncora do programa, você me faz um favor para mim e para os nossos munícipes, nossos telespectadores, o porquê de estarem loteando o Largo Carlos Fetri. Porque tu passa ali, onde era feita a feira do produtor, agora está fechado. Tem um portão, tem uma grade. Aquela área coberta... Sim. ...aberta, vamos dizendo assim, que era muito bem utilizada pelos nossos produtores para a venda dentro da nossa cidade. Vamos tomar o conhecimento, se inteirar do assunto, para divulgarmos para o... Junto à TV Cidade, no programa Caminhos da Vida, né? Sim, porque, Paulo, não adianta nós ficarmos aqui falando sem buscar informação de quem partiu essa ideia. e praticamente estão loteando, né? Estão loteando o espaço público. Sem dúvida. Está acontecendo isso aí. Tu deve saber mais que eu. Está acontecendo isso aí, Paulo. Você foi secretário, foi bacharela em Direito, então eu acho que isso é um espaço público que é para a população de Farroupilha, né? É, isso aí, vamos dizer assim, está sendo dado a entidades de cunho particular, mas são entidades que representam categorias, como foi dado, e ali está instalado o CIN de lojas, me parece que está sendo colocado aonde era a estação para o CIN de gêneros, que já tinha uma pequena sede localizada ali, ao lado desta área coberta, né? Então, e agora vem a pergunta. Com o restante dessa propriedade do município, o que será feito? Tem também a implantação de uma concha, praticamente a tentativa de uma concha acústica para apresentações. Essas apresentações, acredito ser, ter sido pensada em função daquele belo evento que era realizado ali da Semana Farroupilha, Paulinho. A concha acústica, mas tu acha que se faz necessário uma concha acústica? Da forma que fizeram ali, eu acho que se ela for bem utilizada, construir por construir, seria como o que o coreto que foi construído ao lado da antiga prefeitura. Poucas vezes usada e foi uma localização um tanto quanto que, vamos dizer assim, não muito correta, porém, está aí e não se sabe por que veio também. Não se sabe por que veio e num prefeito anterior ao Clayton tinham prometido que iam desmanchar o coreto aquele, que é um coreto que vocês citam muito bem, não disse é que veio, né? Exato, Paulinho. Que usava muito o coreto, você lembra quem era? O delegado do viaduto, lembra? Lembro, lembro. Ele partia ali para cima, especialmente quando tinha, vamos dizer assim, aquecido o seu corpo com uma boa pinga, ele partia com aquele violão quase sem corda e cantava. E fazia os discursos políticos aí, né? Esse coreto aí, eu tenho boa lembrança, Paulo, tu deve ter também, quem mais usou esse coreto aí, que foi o ex-prefeito Clóvis Zanfeliz, que Deus o tenha, que ele partiu, foi o prefeito Clóvis Zanfeliz que construiu esse coreto aí. Para quê? Eu não sei. É, eu entendo que quando, do momento da implantação dele, da construção física ali, propriamente dito, teria sido para apresentações, para os artistas, em especial do município, fazerem apresentações. Só que os órgãos da prefeitura que trabalhavam com outros prefeitos, não souberam, vamos dizer assim, aproveitar ou como muita coisa acontece, não só em Farropilha, mas em muitos e muitos municípios. Foi construído por um prefeito, eu não vou utilizar, eu vou deixar que aquilo caia no ostracismo. Que pena que isso aconteceu. Mas está aí, essa comparação que fiz, é onde foi colocado este palco, que provavelmente tenha sido para a semana Farropilha, ou para outras apresentações, já um pouco maior, mas que também, até o momento, não disse a que veio. É, não disse a que veio. Eu concordo contigo, né, esse, chama-se um palco, foi uma verba que veio de um deputado, e eu, Paulo, eu, nós, eu digo eu, nós da Rádio Viva, nós usávamos bastante o Largo Carlos Fetter e a gente alugava palcos para fazer o show, né, palco, camarim, tudo, e ali agora estaria pronto, mas ele, sei lá, ele, eu não sou contra aquele palco que foi montado ali, mas tem que dar, tem que dar, como é que tu, a palavra me auxilia aí, tem que dar... A atividade, a função específica, acredito que o Departamento de Cultura possa utilizar isso aí, possa deixar com que grupos, entidades, CTGs, utilizem isso aí, mas com um pouco mais de frequência, até porque deverá ser aquilo ali bem jardinado, bem jardinado, quando eu digo, Paulinho, bem jardinado, eu me refiro a que, por exemplo, conservem a história, conservem os trilhos, hoje já, boa parte ali, já está coberto por terra, com grama, e não tem, então, aquela finalidade principal, que é de lembrar o Largo, Carlos Fetro, que é de lembrar o quadro da rede ferroviária, que é de lembrar a estação, o trem, quando chegou o primeiro trem ali, exatamente, que se conserve esta linha férrea, para, no mínimo, passeios, não há necessidade, num primeiro momento, de um calçamento, de uma colocação de um asfalto, que seria o ideal, Paulinho, seria o ideal, uma pista de caminhada, uma pista de caminhada, nós poderíamos ligar o bairro São José, até o final do bairro industrial, e felizmente, esta parte, ainda não está ocupada, por pessoas, que têm necessidade, de construir a sua casa, então, seria fácil, de fazer, esse trabalho, acredito que o prefeito Fabiano, e o seu vice, vão olhar com bons olhos, essa possibilidade. Paulo, agora me reporta lá para Carlos Barbosa, Carlos Barbosa, fez um, fez dos trilhos, da estação, um cartão de visita, cartão de visita, a estação, de Carlos Barbosa, totalmente recuperada, bonitinha, tem os trilhos, e o pessoal faz encaminhada às margens dos trilhos, até aqui, onde era o triângulo. É, e agora, com uma obra que está sendo realizada, Paulo, ali em Carlos Barbosa, por parte da Tramontina, em colaboração com a Prefeitura Municipal e Governo do Estado, e o DENIT, estão fazendo uma bela passagem, vai mudar totalmente o entorno da entrada de Carlos Barbosa, mas ali, em Carlos Barbosa, eu tenho uma convivência muito grande, porque eu tenho o meu irmão Carlos, que mora lá, então, esse local, onde hoje, formou-se a estação, que o pessoal, o turista, chega em Carlos Barbosa, entra no trem, faz o passeio Garibaldi, Bento, Bento, Garibaldi, Barbosa, é o que antigamente chamava-se de o triângulo. Sim, ali, onde foi que aconteceu? Não, foi lá no triângulo de Carlos Barbosa. Inclusive, teve um assassinato histórico ali, isso não vai entrar para esse lado, mas foi no triângulo que aconteceu esse assassinato, né? Isso aí, envolveu toda uma família, duas famílias. Duas famílias, duas famílias. Foi um momento triste para a nossa região. Mas, Paulo, então, essa questão que tu levantaste do Largo Carlos Fetter, por que não copiar Barbosa também nisso, fazer uma pista de caminhada do bairro São José até o bairro Industrial ou até aqui no Largo Carlos Fetter e aproveitar? Isso aí está caindo de maduro, Paulo. É a área central, né, Paulo? É a área central. É aquilo que um dos assuntos que nós comentávamos no programa anterior de o nosso centro ser muitas vezes abandonado. Com esse tipo de passeio nós estaríamos integrando integrando o centro. dois grandes no sentido oeste lá no São José e leste aqui no Industrial, as pessoas conviverem consequentemente com os demais bairros também, né. Mas só para concluir, Paulo, o assunto de Carlos Barbosa, hoje tem munícipes em Carlos Barbosa que entendam que foi uma pena não ter deixado os trilhos para o trem ir até o centro de Carlos Barbosa. Existem os trilhos, existe a faixa de domínio, existe uma caminhada no asfalto, mas o trem não chega mais ao centro de Carlos Barbosa na antiga estação. Eu acredito que com o passar do tempo, não muito muito longe, vem a acontecer do trem ir até o centro de Carlos Barbosa. Isso sim, Paulo, você disseste muito bem, copiar é bonito quando o que se copia é bonito e saudável. E é a nossa história, foi a nossa história, quem trouxe o progresso aqui, trouxe a evolução foi o trem, o trem sem dúvida nenhuma. Passava lá na tua terra, no desvio Blaude, lá em Nova Sardenha, no desvio Machado, que pretencia a Carlos Barbosa, então aí o trem é que trouxe esse desenvolvimento. E agora, mas eu até, eu não sei se, claro, a gente vai falar com o prefeito, ele vai estar nos assistindo, claro que se não nos assistir, alguém vai dizer que nós falamos isso, seria uma humilde sugestão aqui. um humilde sugestão nossa, que tentasse revitalizar por caminhadas, caminhadas, mas que os trilhos permanecessem, entende? Que nem fizeram em Carlos Barbosa. Isso aí, essa é a parte principal, como tem estabelecimentos que já estão se instalando à beira dos trilhos, na propriedade do lindeiro da aviação, ali em diz o Blaut, com a Aline e o Chico Canziani, o Rafael, com a parceria dele com o Blaut Beer, conservando os trilhos, as pessoas estão passeando, parece que, eu imagino que em determinadas circunstâncias, Paulo, eles chegam a estar caminhando e imaginando um passeio no passado. Ele está ali no caminho que a vida lhe ofereceu. Lhe ofereceu, né? Que bonito seria que esse trem de turismo que vai até Carlos Barbosa viesse até Farrupilha, né? Não tem que desapropriar nada, não tem que fazer ponte, nada, está tudo aí, né? Está caindo de maduro. O problema é, Paulo, a gente tem que ter, vamos dizer assim, não vamos jogar uma batata quente no colo de ninguém, o problema tem que vir em verba federal. Federal, e grande. Porque o custo de, nós temos hoje o traçado, a estrada, mas isso tudo tem que ser remodelado, né? Mas não com grandes remodelações, que fosse com uns trenzinhos desses e não tem que indenizar ninguém, entende? não tem que fazer cortes e aterros, tem nada, está tudo aí, seria, eu acho, eu de repente não vou ver, sei lá, mas seria muito interessante isso aí para Farrupilha e para o turismo, né? É, quando a gente fala em turismo, a gente tem que analisar situações do passado, corrigir no presente e projetar no futuro. Isso é fundamental. E nós temos esse detalhe da rede ferroviária que está tudo pronto. Está tudo pronto, está tudo pronto. O que precisa, eu diria, vontade, todos têm, todos os municípios têm vontade. O grande detalhe é a verba buscar a verba a ser encontrada. Uma equipe que está administrando o município de Farrupilha no momento com a parceria com alguns deputados e com o próprio senador que nos representa, eu acho que tem condições de fazer, sem dúvida nenhuma, Paulo. É uma bela dica que nós estamos dando aí para o nosso prefeito, que hoje tomou uma atitude que acabou com a vaga numerada para os carros estacionários na área azul de Farrupilha, na zona azul. Então quero aqui parabenizar, parabenizar mesmo, parabéns, Fabiano Fiatrin, nosso prefeito, que isso aí era uma burocracia, Paulo, tu não imagina o turista chegar aí, botava a moeda, não, sem condições, sem condições, para que facilitar, se pode complicar, né? Pode complicar, exato. É bem isso. Essa é a expressão corretíssima do que estava acontecendo e como tu disseste, o prefeito Fabiano solucionou, fizeram um aditivo ao contrato, né? E vai ser extinta essa obrigatoriedade da colocação da... Do número da vaga. Do número da vaga. No cordão da calçada. No cordão da calçada. Isso é próprio... Porque, agora vamos, assim, no lado mais de brincadeira. Praticamente, quem chegasse em Farrupilha precisava de um manual para usar o parquímetro, eu disse que ia votar o CPF, o número da carteira de identidade, o número da vacina, não sei o que, não sei o que. Mas, graças a Deus, o primeiro passo o nosso prefeito deu aí. Sem dúvida. E muito ágil, por sinal. porque eu estava cobrando isso aí, Paulo, há tempo, antes do Fabiano assumir. Só que o outro prefeito, ele não era de diálogo, entende? Ele saiu e tinha ficado, o Pedro Pedroso também, estava maniado e Covid e quis com aquilo, então ficou aí. mas parabéns o nosso prefeito Fabiano Fentrini que teve essa iniciativa e inclusive ele me mandou um vídeo aqui no meu WhatsApp dele, ele pintando o primeiro o número da vaga do estacionamento. Paulo, uma coisa que eu sei que você gosta muito e eu também gosto, eu sou apaixonado por animais, animais, gatos, cachorro, tudo que é animal, o cavalo, sendo animal, eu tenho um carinho muito especial para o animal porque o animal é um ser que Deus colocou na terra, e ele sente dor, ele sente frio, ele sente fome, e então... E ele tem sentimentos. Tem sentimentos. E tu é muito apegado nos teus cachorrinhos, nos teus gatos, eu também sou. Mas aí onde eu moro, aqui nas proximidades do bairro Pio X, aconteceu um fato deveras lamentável, até podia usar uma palavra chula, uma coisa nojenta. Eu tenho um casal de vizinhos que moram umas três quadras de onde eu moro, eles à noite ouviram um uivo, um cachorro, uivando, uuuu, e tem um matinho perto da casa deles. Eles levantaram de noite e viram o que tinha esse animal. Paulo, quando chegaram nesse animal, era um cachorrinho desse tamanhinho, uns 20, 30 centímetros de altura, alguém tinha arrancado os olhos desse animal. Arrancado os olhos, estava sangrando. E eles viram que o cachorro estava sem os dois olhos. E o cachorro caminhava e se batia e o uivava. E esse casal, até que eu vou preservar o nome deles, porque não estou autorizado a dizer, mas até em outro momento eu poderia dizer o nome deles. Daí, sabe o que eles fizeram? Eles juntaram esse cachorrinho, são pessoas humildes, juntaram, pagam aluguel, juntaram esse cachorrinho, levaram para dentro de casa, estancaram o sangue das vistas dele e fizeram curativos. Fizeram curativos. E deixaram o cachorrinho. O cachorrinho andava para cá, se batia, e agora, para a minha alegria, ontem, de tardezinha, de tardezinha, eu estava na frente da minha casa tomando chimarrão, passou esse casal com o cachorrinho junto. E o cachorrinho já caminha sozinho, que ele vai pelo... Que coisa bonita, né, Paulo? É isso aí, vamos dizer assim, é um ato de humanidade. É algo que, talvez, esse exemplo, é um dos que estejam faltando no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Sim, sim, sim. O que se poderia dizer? Que absurdo, que absurdo acontecer um fato desses. Vejam a crueldade. Crueldade. Se uma pessoa tem estrutura emocional de fazer isso com um bicho, tu já imaginou o que ela vai fazer com um semelhante que talvez ela não tenha muito afeto? Realmente, a atitude desse casal e de acolher esse animalzinho, fazer os curativos e adotar o animal, aí eu reflito e penso. Nem tudo está perdido nesse mundo, né, Paulo? Sem dúvida. O que você estava dizendo, um dia eu conheci na cidade de Caxias do Sul uns amigos que tinham, a senhora, ela recolhia qualquer bichinho doente na rua, mas especialmente ela tinha um carinho todo especial por gatos. E um dia na casa desse pessoal eu estava vendo ela tinha um gato que ela recolheu porque os proprietários desse bichinho provavelmente jogaram fora. Ele não tinha mais o céu da boca. Estava com câncer. Terrível, Paulo. E ela recolheu. Mas, como você disse, ainda temos boas esperanças. Temos boas esperanças. Paulo, porque acontece o seguinte, eu vejo lá na rádio principalmente, o pessoal liga para lá e diz, olha, tem um cachorro aqui abandonado, não sei o que, está com a perna quebrada ou coisa, o que é que eu faço? Gente, primeiro você tenta dar um jeito, né, para depois procurar um veterinário ou coisa, mas você, você, abrigue, abrigue esse animal, dê um carinho e depois vê o que pode ser feito, porque o pessoal pensa que só transfere para os outros, né, Paulo? É o outro que não sabe cuidar. E transfere a responsabilidade? Normalmente para o poder público, normalmente Normalmente, vou ligar para a prefeitura, porque a prefeitura tem que dar um jeito e não é por aí, viu? Não, não, não é por aí. Nós podemos fazer muito nisso aí e também em outras coisas mais, né? Sem dúvida. Paulinho, estamos chegando ao final. Já? Já, por incrível que pareça, de mais um programa Caminhos da Vida. Paulo, Caminhos da Vida, põe cinco dedos aqui, ó. Ah, isso aí, então vamos iniciar o próximo programa, desde já estou te convidando novamente. Mas de novo, tudo bem, nada mais. Para participar e aí nós vamos mostrar os caminhos da vida na palma da mão da gente. É, põe a mão assim, tem todos esses caminhos aqui. A diversidade, fica muito agradecida pela audiência e convidam a vocês para o próximo programa. Um abraço a todos e que sejam abençoados no seu dia a dia. e que sejam abençoados e que sejam abençoados e que sejam abençoados A CIDADE NO BRASIL